Você sabe o que fazer para ajudar vítimas diante de um acidente grave de trânsito? A Faculdade de Ciências Médicas promoveu hoje na capital mais um dia de treinamento. O simulado é uma forma de orientar não só profissionais de saúde a informação, mas a população em geral. A simulação mobilizou profissionais do SAMU, bombeiros e estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e psicologia da UFMG. Ela reproduziu engavetamento entre um micro-ônibus e dois carros. Na cena, um motorista morre e 22 pessoas ficam feridas com os mais diferentes traumas. Este é o quarto simulado realizado pela Faculdade de Ciências Médicas da UFMG. O impacto do acidente, também interpretado aqui, ajuda a dar maturidade e também competência aos alunos que, adiante, deverão enfrentar situações como esta e, na vida real, ajudar a salvar as vítimas. Tecnicamente, ele vem sendo preparado para isso, mas é um momento de realidade que ele só vivencia isso aqui antes ainda de ser profissional. Raquel fez questão de participar de todos os simulados na faculdade. Ela se forma, neste ano, em enfermagem. O simulado tem uma característica muito realística, né? Então, quando a gente se depara com a cena em si mesmo, a gente tem a sensação de estar atuando realmente na prática. Então, isso traz um amadurecimento muito grande para a gente, quanto profissional. A simulação chamou a atenção de muita gente. Uma situação que se repete em dramas reais. Os bombeiros lembram que há técnicas para socorrer as vítimas e da melhor forma de ajudar. A gente aqui trabalha com profissionais que são especialistas nesse tipo de atendimento, em salvamento veicular, em atendimento para o hospitalar. Por mais, às vezes, que aquela pessoa ali esteja disposta a ajudar, muitas vezes, por não dominar esse tipo de conhecimento, ela acaba atrapalhando. Então, o mais importante que a pessoa pode fazer quando ela lida com um tipo de acidente como esse, é realmente tentar isolar o local ali, evitar a aproximação das pessoas, sinalizar aquilo dali e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Não, 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 não.